Olá gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu gravei fazendo essa geleia, o bolo e essa cobertura branca. Mas infelizmente eu perdi esse take do vídeo. Mas aí em outro vídeo eu ensino, eu mostro pra vocês como eu fiz. Em cima, sou bem professora. Mas enfim, em um outro vídeo eu mostro pra vocês como que eu faço. Bom dia galera, outro dia por aqui. Hoje a gente tá decidindo pra onde a gente vai arrumar meu cabelo, que não tá mais assim, daquele jeito. Eu tô fazendo de tudo pra dar maquia e minha cabelo, mas eu não tô gostando muito do aspecto que ele tá. Com o aspecto pesado, sem movimento. Essa parte tá assim, arrepiando, porque eu acabei de dar uma prancha nela. Aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo por enquanto. Quem tá lutar brincando com as crianças, eu tava terminando meu cabelo. E todo mundo já tomou café. A gente agora vai se organizar pra sair. Acredito que eu sou uma estrela, mas eu vou mostrar pra vocês como o bolo tá. Eu já mandei um pedaço pra mim aqui, aqui do outro, não deu nem tempo. Porque acabou muito rápido. Mas aí eu vou mostrar pra vocês. Acompanha o vídeo que vai tá muito legal. A visita que lava prato na casa de vocês tem. Tem que registrar. Pare com isso. Tem que registrar. Eu sou a Dia agora. Eu sou ela que grava tudo. Tem que ir pras redes sociais. Tem que ir pras redes sociais, pra ter registrado. Tá escuro, mas... Decidimos ir para o Parque Vila Lourdes. Deixa eu mostrar um pouquinho. A saia longa. Dante dormiu. Dante dormiu, mas aí a gente vai assim mesmo. Todo mundo já tá pronto no caminho ou lá eu mostro a todo mundo, tá? Acompanha aí. Viemos comprar lanches. A nossa atendente. Não pode não, vem. Eu posso que ela é minha irmã? É a irmã? É a irmã? Aí todo mundo... Experimenta. Pão de milho. Tá levando, gente? Vai pro caramba e o cara. Nem pensa. Eu já disse que você falou. Eu já disse que você falou. Chegamos no Vila Lourdes. Salve, rapaziada. Boa tarde pra geral. Estamos aqui agora no Parque Vila Lourdes. Se você estiver gostando aí, deixa logo o like pra fortalecer o canal. Tamo junto e acompanha nóis. Vem. Os parques voltaram, como eu falei com vocês no outro vídeo, antes do Natal. E o parque ia embora e ia voltar. E voltaram mesmo, ó. Tá todos aqui, até lá embaixo. Tem até a academia agora, ó. Aqueles negócios de competição. Mas aí eu vou virar pra vocês verem os brinquedos que tem. A gente acabou de chegar. Literalmente, mim. Já estão dois vendo os brinquedos. Deixa eu virar pra vocês verem. Tá lotado porque férias ainda, né? Então, ó a roda gigante. Não dá pra gente ir, ó. Do nada, um piquenique. A nossa toalha é a melhor. Como podemos comparar o povo... É o que, Duda? É o que importa é ter amor. Parando pra pensar naquele bolo, nas frutas. Ô meu Deus. Mas é assim mesmo. Ó, vai passando. É isso. Que foi, Duda? O que foi, Duda? 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 Quando eu disse, Duda, que tem a vibe dele? A vibe dele. Ele para, brinca sozinho. A vibe dele. Olha, tá velha? Táya, vem. Tá, gente, vem. Tá, gente. Tá, gente. Tá, gente. Tô, eu? O que é isso? 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 O que é isso?